Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês algumas comprinhas de chocolates, né? Que eu fiz pra estar montando os kitzinhos dos dias dos namorados, tá bem próximo já, né? Então, gente, vou estar montando um kitzinho de chocolate mesmo, botar algumas coisinhas, né? E tô aqui pra compartilhar com vocês minhas comprinhas, né? Normalmente eu costumo fazer kitzinhos com ursos, né? Mas esse ano vocês sabem que, enfim, as feiras não estão funcionando, né? Tá meio difícil, tá complicado de arrumar urso Eu encontrei no Mercado Livre, só que encontrei com preço bem caro, assim Bem diferente do que eu costumo comprar, né? Em Caruaru, em Santa Cruz Então eu optei por não comprar, né? Vou estar investindo mesmo nos chocolates, que é uma coisa que sai também, tá? O ano passado eu fiz muitos kitzinhos com chocolates, saiu super bem Esse ano vou apostar também aqui, ó E eu tenho certeza que vai ter retorno, vai ser bom, né? Deixa eu começar a mostrar pra vocês esse pacotão aqui de sonho de valsa que eu comprei Gente, já tá aberto aqui Porque meu amado esposo, claro Não pode ver um chocolate, né? Então ele já abriu, já pegou aqui o dele, né? Então, comprei esse pacotão aqui, ó E não comprei muito barato, gente Porque essas coisinhas aqui são... é bom de comprar no atacadão, né? Só que o atacadão aqui da minha cidade tá uma loucura, né? Então eu comprei aqui no supermercado mesmo, bem próximo à minha casa E eu paguei um pouquinho caro, mas depois eu vou falar no final pra vocês o valor total, né? Comprei esse pacotão aqui também, ó De serenata de amor Eu comprei um desse aqui também no Dia das Mães E vendeu muito rápido, foi muito bom, né? Eu fiz kitzinho Não deu pra mostrar pra vocês no Dia das Mães Porque foi muito rápido, né? Foi de última hora que eu fiz Mas, enfim, comprei esse agora aqui Que também já tá aberto, ó Que o marido também já pegou, né? Enfim Comprei esses dois pacotes aqui Né? E deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Aqui não tá tudo ainda, tá, gente? Ainda tá faltando algumas coisinhas Eu vou tá comprando ainda aqueles Kit Kats, né? Que eu não comprei, esqueci de comprar E aqueles Prestígio também E, enfim, algumas outras coisinhas, né? Mas o principal já tá aqui, ó Então, eu comprei esse da Vitarela aqui Que ele é tipo um bis, ó Dessa marca aqui É bem gostosinho também, né? Isso aqui eu vou tá abrindo eles Não vai ser assim inteiro, né? Aí eu comprei o bis branco Chocolate branco, ó E comprei esse daqui também, ó Comprei esses três aqui Esse aqui também, ó Esses todos são pra abrir, né, gente? Enfim, pra colocar sorteado, né? Aí eu comprei esses Três barrinhas de Oreo Desse daqui, ó Bis É... Bis Oreo Que é uma delícia Comprei esses três aqui Comprei essas duas bolachinhas aqui, ó É... Da Garoto Recheado de chocolate Uma delícia Comprei dois passatempo de chocolate Desse daqui, ó Que também é uma delícia, né? Comprei Oreo, gente Que não pode faltar Acho que não tem ninguém que... Que não goste de Oreo, né? Eu mesmo sou apaixonada Então comprei esses três Oreos aqui Comprei esses três Toddynhos aqui, gente, ó Que eu não sei se as pessoas costumam colocar Nas cestas de chocolate Toddynho Mas se as pessoas não costumam colocar Então a minha vai ser a primeira Que eu nunca vi, né? Que eu nunca vi, na verdade, né? Mas eu acho que super combina, né? Toddynho, enfim Aí eu comprei Essas duas Wafer aqui, ó Do Balduco, né? De chocolate Gente, aqui eu burrei um pouquinho, ó Eu vi lá Wafer Garoto Aí peguei dois Quando eu cheguei em casa, gente Eu prestei atenção e vi que não era de chocolate, ó Mas, enfim, né? Tem o nome Garoto aqui Acho que meio que combina também, né? Tomara que... Mas acho que vai dar certo, gente, ó Eu não tinha percebido, gente Desse tamanho aqui eu não vi Vim ver em casa, né? Eu foquei aqui, ó Wafer Garoto Mas, enfim Tá bom Aí eu comprei, gente Também, ó Esses palitos aqui, ó De chocolate Chocolate ao leite Que é uma delícia, né? Comprei esse daqui também, ó Que é sabor brigadeiro Também é muito gostoso Comprei esse pão de mel aqui, ó Que também é sabor chocolate ao leite É bem gostoso, né? Comprei esses tubinhos aqui Que eu gosto muito deles, ó Esse aqui é chocolate ao leite E esse aqui é brigadeiro Também é muito gostoso, né? E comprei esses... É... Esses mini bolinhos assim, ó De chocolate Que também é muito gostoso Aqui tem dez unidades, né? Aí eu comprei também, gente, ó Esse pacotinho de copos aqui É... Foi cinco e pouco E, gente Eu tava com o maior cuidado lá Pra não quebrar Mas quando chegou em casa Eu vi que quebrou Mas aí eu conferi Foi somente um mesmo, né? Então... É... Aqui tem nove unidades, né? Eram dez Um quebrou Mas... Enfim, gente, ó Somente nessas besteirinhas aqui Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês Quanto eu gastei, ó É... Foi cento... Não tá focando Cento e trinta e sete E vinte Enfim, mas eu acho que Vai valer a pena, né? Só esses aqui, ó Vai dar pra montar Bastante kitzinho Gente, esses copinhos aqui Eu tô com umas ideias bem legais Eu não vou adiantar pra vocês agora Porque eu não sei se vai dar certo, gente, tá? Mas eu tenho quase certeza Que vai dar certo Que vai ficar bonitinho Então... Assim que eu fizer Assim que eu montar Eu vou estar mostrando pra vocês Eu vou estar compartilhando com vocês E... Se ficar do jeito que eu tô pensando Eu talvez até compre mais, né? Tô pensando de comprar mais Porque... Eu acho que vai ficar legal, né? Então, gente Aqui são pra montar cestas Eu acho que aqui vou montar... Eu acho que aqui dão umas três cestas Pelo que eu vi aqui Três cestas pequenas, na verdade, né? Não vai ser cesta grande, não, tá? Pra colocar baratinho mesmo, né? Pra poder... Tá tendo um lucrozinho aí Eu acho que vai valer a pena, né? É... Lembrando que, como eu falei Eu vou comprar ainda Aqui uns Kit Kats Umas besteirinhas ainda pra... Pra incrementar, né? E... Enfim Assim que estiver pronto Eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijão a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau!